A CIDADE NO BRASIL 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 Seu cabrô, mancia figo, suga tuca, sicconico. Mabiki, mabiki. Não é tudo que mora assim. Se morrinho de campiali, E você vai na vontade. E com quem pioca para a rádio, Eu não posso fazer o bagno. Hoje a vida é uma camada, Sem testa e sem cura. Specialmente a joventude, Não se rata nunca tu. Mente a ballo roccherolo, Mico rio como um pollo. E se o que tu não faz, Tu te metta a mente, vai. E se o que tu não capis, Nen de carne, nen de bich. Bozagane, bozaloso, Mante a duca, sicconico. Mabiki, mabiki. Seu toleto de netri. Puta vida, o mingau. E se mongome, mau, mau. E se o que tu não acusse, Nen de bingame, vim de tri. O que tu não acusse, Quando a mamãe chamo no papá A banana que eu fatia e que eu douce Ficca o cavolo bem e cifra E magari canicchia a remota Mettendo o fixe e tornando a tisar Fimmini, fimmini, fimmini Ficchi vilamindati Dito ti frutaiola Sono bella pizzati Dito e maritati Schiette e magari friti Mangiati di banani Da sono saboriti A banana e a tuta que eu bella Campazziti la femmina fa Se arrivo da cosa bella Camucciata de no papá A banana e a fruta que eu douce Sullo vidro non ci posta Ficca o vidro, la cuce e la runghia Ci vola a stupa per farla tisar Banani, e a cosa farà A provvista caminista a ierno? Fimmini, fimmini, fimmini Chissi di capricciusi Vi pare che banani Sono come gazzusi Vito e maritati Già che non uscita storia Oggi magari schiette Asano già memoria A banana che bella banana E chi dici sapori che fa Sono solo con gavura chiana Quando a mamma c'è un mio papà A banana che fate che dici Più gavura bene ci fa E magari canicchia di morta Metti un po' fizzero e ritorna a tisar Banane, banane Senti a soro E non te li caccio a nì Soro è una volgare imitazione Non hanno il pollino blu Senti a soro E non te li caccio a soro E non te li caccio a soro A banana e la frutta più bella Che un pazzo di la femmina fa Se arrivo a te E poi a questa bella Che è mucciata di nu papà A banana e la frutta più dici Solo fritto non ci posta Vi chiuso la cozza e la lunga Ci vuol la stufa Per far la tisar Vi chiuso la cozza e la lunga Ci vuol la stufa Per far la tisar Ok, banana Tomazzi mi ingocchiava Ca' ieri santa redda E già prima i natali Su navi a sciaramedda Tutta che ti affrontavi Quando io ti ingognava E invece la si mazzi E come tu li chama Chi si pastaza Quando ti vazo Mine sha lingue Meskode Ndona su Chi si pastaza Quando ti pigia Nenta palamo Mi guai che faratigia E mai arrivo tu sempre Tá girando o salão, quando mancava a luz Eu te mangiaste o coco, pôndava a pôe do março Eu a ti me mandei o russo, tu me fai a rirene Eu te alega o musso Que se passa, quando eu te passo Minha eça a língua e me escudo no naso Que se passa, quando eu te passo Minha eça a língua e me escudo no naso Minha volta andando a casa, mentre não c'era outro Tu me que basti nespole, o todo vergonho Eu te alega o leio, me viste tosso rosa Minha eça a língua e me escudo no naso Que se passa, essa, esse carroça E nosso pai querendo esta gazzosa Que se passa, essa, que se passa, essa Minha eça a língua e me escudo no naso Minha eça a língua e a língua e a língua e me escudo no naso Ah, s'ha ridi, tu si, ciao, como estai? Buona? E perché sta facendo ucci? Quando me recoglio? E stai aspettando che sigo? E s'ha ridi, se non sigo, come vengi? Volevo provare tutte le cose, scheglie, pila ci vuole Os bicicletas estão fazendo o uso, e vai bem, passa milha, passa milha. E o que é? Pronto? Pronto! Racionário, os caruscos sabem como se metem a cantar. Pronto! E ocuparão o papo? Losaccio, Losaccio, como vengo, vcpoto? Vemos toda a piazza libera, e nos faz tempo com os amigos. Papá, oh, oh, papá, nos compra um beccanotto. Papá, oh, oh, papá, nos compra um beccanotto. Ah, ah, nós começamos, porque ainda não é exigido. E depois tem a sua maritária, da Lava, que faz tudo as peras. Não me faz cantar sempre coisas. Papá, oh, oh, papá, nos queremos os costumes. Papá, oh, oh, papá, nos queremos os costumes. Papá, oh, oh, papá, venha so met namorre. Papá, oh, oh, papá, nos compra um beccanotto. Je vos farei girando as muro, sou bet comparisons. Papá, oh, oh, papá, nos compra por um beccanotte. Papá, oh, oh, papá, nos compra um beccanotte. E depois temos a sua maritária, não temos na seu beccan strengthen. Já temos aIR ré zu呈,!" Tipo das compromisso que temos uma obrazオ Jobim wys. Papá, oh, oh, papá, nos queria acabar pelo cabello! Papá, óhó, papá, andiamo para o campeonato. Descançá-nos aqui! Está com o stretchão com gAllot de suficiente. Paraministerão� mitigate porário tempos de ver anne hill. Papá, óhó, papá, se compre o motor humano. Papá, óhó, papá, se compre o motor humano. Ahительно feliz o cariucho em trocimentos. Sempre cose posisse extended. こướプ開 o欣ificación. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Eu não me sinto que estou desgraçado. Você é desgraçado. Sua filha é colocado na terraço do sol. E não me sinto que estou desgraçado. E o que você quer? É Pedro está desgraçado, tem a cuia na orecchia e se está sentindo a música. Estou desgraçado. E eu que estou a cantar? O que você quer fazer? Signora, não pode fazer um segnale? Eu estou desgraçado esta mattina que eu faço um segnale. Eu que não me entende o bestia. Como você está na testa? Eu faço um segnale a quem está. Como você diz o ragionário? Não, nada, nada. Estava falando comigo. A ver se você tem uma chave, vou eu mesmo. Obrigado, senhor. Bebo, bebo. Vou fazer esplorre a este busto. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Menos mal. Ai. Agora posso fazer estas coisas? Se você não está na terraço, se você não está na testa, não vai restaurar este macio só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto? Quem fala? Cavalera Mosquitá. Ah, cavaleiro. Caríssimo. Que honore. Como está? Minha mãe. Bem, bem. Me faz prazer. Como está minha mãe? Bem. Bem. Agora nasceu. Não está na casa. Não está na casa. Não está na casa. Não está na casa. Mas qual é a prazer, cavaleiro? Como? Ah. Mas é que mamãe este ano? Certo que somos. Só cavaleiro não pegamos as cabinas. E nem o bumbum. Porque me levou a tramação de terra. Parando entre nós. Da assim não combatemos com nada. Ah. Ah, sim, sim. E me levou a tramação de uma máquina. Que pegamos dentro. Não, cavaleiro. Me levou os soldados. Quei do queer trabalhava eu. Coas rique parou. A rotação daana. Não? Do que trabalhava. Prima, eh? E perd uns soldados. Cavaleiro. Não tem para nunca. Quando a casa quer nasceram stuff. Não precisa. Já não conseguimos. Agora no tr socially como isso. As 난as. As primeirawiz... As primeiras. os bastaltos, as ciputas, as cavolas insomma, me sono abrigado no jardinagem e depois na noite nós regraímos temos o seggio da bisco la paz insomma, as espaghietas, as cozes as pisces não mancam mais como? ah, o mar como é? cavaleiro, aqui é um mar que é uma maravilha lei se deve furar que eu me fiz o que pegamos as cozes e se sabe quando vacarelli estamos covendo a vanno que não me posso manco mangiar nós mesmos, vamos, aceleramos a todas as cristianas que se estão adubando com as vacarelli talvez a lei, depois cê o rogno, certo cavaleiro comunque, me raccomando, não tem bisogno que eu digo, agora a lei se pegou a pin e se escreve o indirizzo lá a pinna doco é allora, via de Lecozzole 35 é, onde cê o paradiso é um sorriso de laranja, como sabe que já atravessa no, ali na frente não espunha aquela prima, aquela prima um pouco, que... chão tudo pujando, um pouco Rangelo, me scusa, cavaleiro moramos aqui Bom dia, família Nino Latuca Bom dia, Sevilla Estamos vindo para tirar o telefone Como? O telefone? Sim, ela tem três boletas para pagar Mas não é possível E nós temos que tirar o que me despegue Um momento, você tem o cavaleiro em linha? Eu estou fora, o que você quer dizer? Mas olha o que é verdade Mas, escuta, depois Você o atacou outra vez, não? Certo, como você estava? Você estava muito bem? Ok, então, um um pouquinho Cavaleiro, me desculpe se o que eu deixei no telefone Comunque, siccome C'è uma senhora que está perto de mim Deve fazer uma telefonada urgente Monsignor Me desculpe, cavaleiro Que temos que interromper essa conversa Você sabe como são fãs vizinhos de casa Comunque Allora, que faz? Aspeta a mar? Que diz? Ah, me vuole telefonar Depois que telefonou a senhora No, no, cavaleiro, não se esconde Tanto, agora estou nascendo Monsignor Comunque, nós sentimos L'aspeto, ah Ah, eu segui, cavaleiro O posso tacar? Que longo estava, cão O posso tacar? Ah, mas agora O pode tacar E ve o vou pensar assim E me desculpe Veremos quando terminam todos esses caras Que vou fazer? Ah, quando aqui não dá traço Que eu não tenho papai e meu filho Veremos, assim eu faço venda na antiga É, assim eu acho que a escola é obrigatória Não tem nem uma Que não já viveu Não tem nem uma Que não já viveu Não tem nem uma Não tem nem um tanto Não tem nem um tanto Quando eu estou fora Ah, minha filha, sempre Onde eu nem marra E falo estudiare A menos quando eu sou dada Não é devendo no maestre E dá cinzinho Não como usar na putzade E que é a escola Que é pela escola E viaja a escola Casturiano A escola Que é pela escola E viaja a escola Na galinha Ah, não, não Isto é coisa Me piquei Que não já faço calhar mais Mas o tio não Chegou a ser o café A corantura Não, chegou Opa, chegou Pita a ver Mare 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 Essa é o joiom, e foi de um bunda a tia. A pequisa ficou com nada, que não são mais com o tia. A escola, é pela escola. Fumam a escola, na galia. A escola, é pela escola. A escola, é pela escola, e virou que há a filheta do sinho faça bella. A primeira é nascendo. Fica, mamãe fica, não viro fazer agonia. É com esta fluta cá. Ora é agora que eu vado lá e te disse o fitelo. Fériau, mas esse do Pad Maria não é nascido? Nascido. E não é nascido. A escola, é nascido na lá em uma vida. Deixou a parte da pana? Como deixou? É cocuieira. Um carroço sopa o motorino? Minha filha, mas que está te deixando? Não moro no caso. Cê tá vero? Por isso que eu me engajo nesta coisa. Cê tá vero? Eu vou estar te deixando coca no coninho. Minha, onde está a cortar o seu tempo? O Longomaro? Mas porque o Longomaro que te laveram? A porta da escote. É coa minha filha, eu não te amo com o costume. É uma cara que se voa lá, eu falo banho. Saboto, não descode. Como saboto, minha filha, saboto. Mas que está te deixando? A garota não capixi nem. O capixi? O capixi vigilei o capixi, minha filha. Mas como a minha me parangela, minha filha. Ah, o capixi. Ninguém não me lembra o conjunto com o capixi. É que o capixi. A garota não é? Qual é que você está indo? A garota não é? Não, antes você estava cantando quatro canolas. E depois... Não, não. E depois... Tem que a gente se... A sicilosa alão, é verdade? O canola, que bello o canola. Que é ricota sua mucca do soro. Me cunhada que parece mais scema, a tu e a tu e se mucca com a crema. Ogni volta que bote canola, me mania uma mania e parola. Estes femininos me fazem afrontar, que com canola eu traucano a jogarem. Ai, 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 son um zicilio canola se faz. E a furastera com mole assaggiar, suveni sembra mangiar ricca. Ai, 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 el canolo te recuerda el tiros, i chiotos e la musicida te dona la speranza de las noces mostranditas del pelettus. Oh, canolo, que bello canolo. Che rivolta o zito a sozoro. Quando eu ida a Nurochia Pau Senza canola, pensa e a mim o trova A minha irmã, a cantar com a cunhada A cantar estava na puxarichissa Aveva uma bella rasta e já sou o meu ida A minha irmã, a cantar com a canola A 80 anos, se é cita ancora Sariwota mena no pulipu Koganolu, churava Ndochipu Esotia, gafasa, andareda Aguatakwatu, zimuka, gebeda Koganolu, che sembri nafasa Apukadu, apukuyu, enutilasa Ai, 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 ai Sulunzi, jili, okanolu, zifar E a pura estera, como la saggia Suveni, sembra mangiare Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tanto o meu amigo que nunca me amostrou na televisão E eu não sou futeu uma cara Sem parar no gosto, não lhe fique da enganchada E pode cantar lá Agora o meu marido pode usar E o meu marido pode mangiar Só que quanto é mais pesante Que me cala um sonho Com aquelas pipas, com aquelas papas Eram bella, mas eu estava tudo enchumado Proprio na pança E eu me sento chino chino E um bicicleta de vino de suvega que me abbiado E que me está calando um sonho no cielo Que agora o meu corpo é o meu stilmicchio Eu devo fazer o que eu estou rompendo Que se eu não vou morir em batalha E o meu sonho, com a minha mulher E eu vou botar a esciparar as pescas Que me contaste Eu me estilmicchio Eu me cocco, eu me cocco Ah, que bello o leto Eu telefono E esse dia pomeriggio com esse cavolo Eu sou um ingeniero Eu não vou botar a gente Eu não vou botar a gente Mas como eu vou botar? Não vou botar o eu? O meglio eu vou botar Non vou botar. Eu não vou botar. E eu sou um ingeniero Nun vou botar a gente No, não vou botar a pessoa Já eu vou botar mais Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto? Finalmente, você está convidado? Que é ela? Não faz o truco. É que hora de conversar com a gente? Não sabe que essa hora a gente se cuca? Prima me abandona. Lhe abandona? Sim, sou mais bonita. Pronto? Pronto, ainda não consegui que ela. Vai dar-se que eu sou a ragionária da tua. Eu sou a tua Cicoria, amore. Te quero. Mas ela, quem quer de mim? Estou esperando os soldados da campanha, caro. Estou esperando a te. Senta, quem é o telefone? Se fizesse conhece? Como, amore? Sou eu, o teu passatempo. A tua calia, a tua semenza. Senta, forse há algum burrugio. Agora, riso. Ela, pessoalmente, quer falar. Me lo diz. Mas com você, onorevole meu. Senta, forse ela está falando que está falando com o seu zido. Capito? Como você é vulgar, amore. Recorda que você está falando com uma senhora. Senta, scusa. Não entendi ainda se ela é feminina ou é qualquer pobre. Ah! Mas o que você diz, caro? Mas você é um burrugio. Senta. Para como eu falo, porque eu sou um ragionista na tua. E se eu me cazzo, realmente... Ah! Mas que te cazzo? Que te cazzo, Vito? Mas que te cazzo? Não faz o tronco! Senza sbagliar a parada, por contesia. Mas, caro, eu não estou sbagliando a parada. É que você é um impotente. Por isso que, na prova contrária, eu tenho nove filhos e ainda me sento um cavalo, sem offesa. Ah! Tenho nove filhos. E me disse que era o scapulo. E me disse que era o scapulo. Senhora, 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 eu não sei o que ele. Eu não estou enganhando. Não, eu estou enganhando. Eu a lei não conheço. Não, eu estou enganhando. Senhora, que anjo que estou pagando o telefone? Eu, eu não estou enganhando. Eu estou enganhando. Eu estou enganhando. Eu estou enganhando. Senta, senhora! Oh, senhora, que ele? Eu não estou emganhando. Ah, não sei. Depois que eu me deixo emganha com você. Onorevole, com você me deixo emganhar. Eu estou enganhando com você. Eu estou enganhando o telefone. Eu estou enganhando. Senhora, eu a lei não a conheço. A lei não a conheço. Não sei o que ela quer dizer. Ela me está entendendo. Ah, não sei. Que coisa eu quero dizer. Agora eu me enganhando. É bom, se não eu me enganhando. Eu tenho a panela e me reposo. Sim, você repose. E eu estou preparando as pillas. Porque eu quero me matar. Minha, você está dizendo? Você está achando, é verdade? Não, não, eu estou achando. Eu estou achando, não estou achando. Agora, pouco de diavolo, pouco. Por contesia, está na cama. Não faz que se emburrughe. Agora tem paura, é verdade? Mas como você faz a pegar o telefone? Mas você está achando? Agora tem paura. Agora eu estou enganhando. Você está repetindo que eu não conheço. Entendeu? Você faz que separar, por contesia. Mas é terminado. Você quer que você. Você quer que você. Mas que diga, senhora? A vida é bella. Você faz que pensar na Maria del Corte. Pensar na Ponte. Mas então você não me enganha. Não me enganha, senhora. Então você faz o que eu digo. E vai bem, eu faço tudo. Mas a primeira coisa, toglia da ponte. Mas se eu estou enganha. Não, você está enganha. E eu estou enganha. E eu estou enganha. E eu estou enganha. E eu estou enganha. Ok. Agora mette o dedo no naso. No naso? Sim, no naso, no naso. E que devo prender? Dei paluncini? Você colocou. Certo. Certo. Agora toglia as mudanças. As mudanças eu devo enganha. As mudanças eu devo enganha. As mudanças eu devo enganha. Agora me ha usado. E como? Da faca me devo esgotar. Você colocou. Você colocou? Putain, não l'as sentado? Um porco. Você pega. Agora eu devo fazer uma troca com água foda. Com água foda. E você vai comer agora? Agora... Agora me há usado. Agora me há usado. E agora eu não me enganha. Eu estou enganha agora. Eu estou em um pão. Mas eu estou em misturado agora. Ah, agora eu estou enganha. Por que eu me mandei todas as pipas, anziché eu não me cocai. Que um nudo de caíno. Estão depurando, vai, vai. Estou aqui, não querida da campanha. Está terminando esse pomeriggio. Estás vindo? Estás vindo? Vino, que você quer pedir? Ah, quando você quer pedir? Mas eu devo ouvir, ó. Sente, te chamam a droga, porque já tem o... Que estou... Tem o balão cunhado e basta. Vá, arrivederci. Aí, como é que o senhor está vendo? Não tem o balão. Não tem o balão. Mas ele é um balão. Então vem aqui. É uma balão. Quando você quer pedir? Isso é uma balão. É uma balão. Tinha West, em 4 Segunda isle. O que você quer pedir? É um balão. É um balão. O cheiro que tem pedido, é um balão. E o gado, é bem, mas quero eu maior. Aquan aquan, lá o secado. E só de pequeno. Pelos trídeos, a beba que é pado. E a quase meleado. Aschidina, que se jogava. Cuchelava. Entregava-se, lotava o sal. E a lura? E a mesoro, que roube e lavava-o. E aschidina? Aschidina, chapa de sal. Como chapa de sal? Meu cunhado, que a benze milhão. E como se pensa? A mesoro, a vania, a cozinha. E que é agora viva, é? Xema, xema. Não te has parado? A lura, mas cantava-lanjadema. Ah, não, não, não. Eu tô com pelo para. Tchau, Beatriz. Pazza, pazza. A lura se estimava tutta rança. Ah, anda. Acabatada que é um caro, sou bom. Ora, ora. Acabatada, a chisica, né, chini xeni fiora. Al dót, só o tetu capiço. E ta colira, ni xivupátsa. E a auto capátsa. E a chizzen, e o mamátsa. E o mamátsa. Vicky benzza, an dor aschidina. E o chibutava a xotxa. E bebe, na tuta carina. Meu cunhado era ambrughado, e a esquedina cabeva cicado, A fortuna é uma volta a ver, um cheneto saobriado, e dobreio se era cagado, Prima é ido, era camu camu, ora é pazzo, ora invece é o peggio tiramos, E pensa a estura era rico, e é que é sicuro, e é que é sicuro, Onde é tanto cagababazia, e é que fica a cofiguria, A estura siluava de livari, Xeme, xeme, e siluava mezzo de li beni, Mas eu, mas eu caio uma seme para o teu cunhado, A mara, que é uma ruca, O peggio não tira uma caguzza, A peggio matagiao, e se pensa a pedra esquedina, E a sua fortuna, e a sua rovina, E essa danna que vence miliões, E do bolone, per forza na tapa. A mara, a marusa, E a mausura, e a 내 ruca, E o que é que vai ser ele, A dar uma caça, e aí, e a nossa rica, e a sua fortuna, e a sua fortuna, e a sua fortuna, E a sua fortuna, e a minha rovina, E a sua fortuna, que vence miliões, E é que eu, a pensar? E o bolone, per forza na tapa. E eu, tudo em dois coços, Com os bons e pacientes, Um dois coços, 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 um dois coços! A CIDADE NO BRASIL O O O O O O O O pílula é assanjado, o pílula é assanjado. Certo. Mas o Tomereixo Guilher, não acha com o camelo? Tu sabe? Fiquei uma serenata e coisas. Andavo. Tu sabe que isso podia ser na surpresa? Fiquei uma serenata. Sim, te ajudavo, te ajudavo. E ele era uma aiutada pra esta coisa. Sim, te ajudavo. Fiquei o barulho todo aqui no cavolo. Ah, uai, Enzo, mas o que dizes? Procurar um cavolo. O procuro, o procuro. Enzo, não podemos saber Guilher que é isso? Guilher, Guilher, cê é uma fotografia que há 30 anos que há uma ponta da pressa. Mas quem é? A fureira. Mãe. Que é bem, não me enxame isso. Cê, que é bem. Ora o que eu dava, ora farei na Quadoza, Santanduana Mati. Ah, eu faço doriaço, eu dou a manhã. É que a minha bebeate, está lendo a manhã. É que eu sou dourado. Ah, os atos. Ah, ia amando. Mano, meu nome. Cê ainda, mas aprovou-se, onde está aqui, sá? Onde está? E na estandaca lá tá de enganchada, sabe que tá de enganchada, o chá da fontanela. Hã? É, havia pílula do 44. Os papi morrem. Estou fazendo o baco neto, cê é baco neto com a finesse. Cê é mais tarde o jogo? Vamos, então, esta semana à meia-noite, somos um drago e um instrumento e ajustamos a coisa. Enzo, tranquilo! Tu vens, vestido, bello polido, com um bello massiquiura, que esta semana tu... não é esta semana? O milho... O dasco. O dasco, o dasco. Então, como é o solito, mette de novo o seu baco neto, no? Eu não me meto. Eu te sugiro essas palavras e me mette a tacar a funda. Eu não me meto. Inga, que tu botaste naquela lana? Eu te sugiro, que tu botaste a paz e me mette no tacar a faixa. Tu te daste. É, caí, caí, caí. Cuidado, agora cuidado, Camelo. Cuidado. 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 Cuidado, acendendo a tiro. Acho que é como um gacinho. Eu vou primeiro a minha casa. Ah, não é um gacinho, tá, é que tu dizesse, é a morrer? Mas por que é a minha coisa? Eu posso, eu não... A propósito, Deus, como se chama de novo? Maria, Maria. Como se chama? Vai bem, tu te após. Tu te após? Não é com mano. Eu sonho, não é vosso mano. Agora, Camilo, a faccia de Maria dá a finessa. A faccia de Maria dá a finessa. Esta sera Maria, a gente dá a finessa. Que cazinho te dizes? Não, bom, estamos, Camilão. Bom, Simo. Quando eu não se faça com essa beira. Quando o malímo não está, deixa a ver. Mas que cazinho está dizendo? Bom, isso. Vou fazer isso de 50 anos atrás. É só spacinha. Camilo, não amo e sonho pátio todo o cuore. Não amo e sonho pátio todo o cuore. Não amo e sonho pátio todo o cuore. Mas que cazinho dizes? Mas que cazinho dizes? Tu, cara. Mas escuta, escuta a parola. Minha. André aqui na rio. Camilo, eu te volesse por uma hora acaricare. Eu te volesse por uma hora acaricare. Por uma hora. Por uma hora. E eu te volesse por uma hora acaricare. Mas quando é por uma hora acaricare, descançare. Descançare. Ah, descançare, descançare. Cazinho, você é bem-vindo. Você tem que ver a vida. Bem-vindo. E isso é difícil. A vida que eu se faça com essa beira. É, eu te volesse por uma hora acaricare. Descançare. Alhambatina já não quer. Olha que já não quer alhambatina. Mas que se faça agora, se faça. Agora é difícil de ver. É difícil de ver. Realmente está ligar pelo amor. A eia queylha. Computarem os instintos. A eia queylha. Eu eia queylha. Como foi? A eia queylhaême. É assurdo. A eia queylha. A eia rapido. Eu não entendi, mas você tem que fazer isso ou não tem que fazer? Vim cantar aqui nesta manhã! 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 Eu estou cagando no cantar aqui! Aqui é uma sonata e terminou! Turma, mas quem cantar é botar? Isso não se sente, não se sente as palavras! É na esperança aqui, É na esperança aqui... E era na esperança aqui, era na esperança aqui?! É na esperança aqui mesmo! Ai! Ai, ai! Ai, ai, ai... Que pichata esta coisa! Que é maravilhoso! Que é maravilhoso! Não tem como é mitad! Que vestido! Eu vou me fedezo! Eu estou me fedendo, pedoço! Eu sou uma puta! Eu vou me dando uma monceira! Eu deixo queijo! Eu não quero que venha! Eu não sei! Eu não sei! Um cavalo que não fome! Depois que me faz estranhar como um porco! Me faz estrapeçar a fortuna! Tenho o coragem de procurar mais um cavalo! Um cavalo! Ah, meu Deus! Não se preocupe! O Romano deve ser uma companheira Deve ser uma senhora! Eu que sou jovem! E isso eu posso lembrar coisas novas! Vai bem! Não, não, não! Não, não! Eu estou confiando! Não tem essa espalcada! Ai! Minha, tem um mugneroso! Bastante! Um madruna! Ah, Chia Sanzone! Povero Cicaretrio meu! Eu estou sorrindo esta cena mezzaricina! Não sei o que fazer! Eu não quero pensar! Cuore! Cuore, Cuore! 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 Se o meu casamento de novo! E uma ferramenta me acolmione, se for um contato me vai! O meu casa já trovo aqui! Com dois filhos de pai! Sua, Sanzone! Cuore! 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 E não dá longa mais. Não dá longa mais. E não dá longa mais. Nesta rua, testa de língua, Dami, voli, la sacra. Isto pezzi bastando, Cama, voli, luvari. Cuore, cuore, Sansone. Caisi, rapi, pia, sguaggia. Quero, cuore, sui, Lú, cuore, sui, Caisi, rapi, pia, 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 pia. Nesta rua, sem o puto e pia, E não dá, não dá, não dá. E não dá, não dá, não dá, não dá. Põe-te-me um nisai, sim, c'ho um semi-passu-di-vai, vai, si sta facendo tanto, prima da põe-te-te. Não tevo piu pensar a chi toca, me sei tu, ammocione de mia, te prendi e tirami su. Sotto invece trovo sola, gatti mia innamorata, ti prometto Sanzone, me fa' una cacata. A saluti Sanzone, me la faccio io, a saluti Sanzone, me la faccio. Sanzone, me la faccio io, a saluti Sanzone, me la faccio io, a saluti. A saluti Sanzone, me la faccio io, a saluti Sanzone, me la faccio io, a saluti Sanzone, me la faccio io. Sanzone, me la faccio io, a saluti Sanzone, me la faccio io, a saluti Sanzone, me la faccio io. Sanzone, me la faccio io, a saluti 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 O que fazemos a casa? Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Caralho, como você se sente? É, eu sei. Somos usados. Essa é a primeira vez que... em 31 anos, que não é que a 60 anos, nós chamamos de 8 cristãos. Caralho! Estou com o que você se sente? Os caralho! Os caralho, se não é o cavaleiro, se não é o cavaleiro, se você quando é um bobo, é caro de scemo. Caralho, desculpe, mas estamos chegando. Que bom de fazer, paciência. Hoje tem um cavalo, esperamos que não goste de água. Caralho, quem diz? Caralho, quando um não se afetiona uma coisa, quando um, um se afetiona uma coisa, e depois a 600 anos, são como a soja, a gente não se afetiona mais. De fato, nós nascemos uma coisa amizade. Ficamos a cair a despesa, não faz tempo que vou pegar a prisão com a minha soja. E nascemos, assim. Mas, tira sua cabeça, que caralho! Mas, não tenho uma coisa amizade, agora, quando estão a roubar essas supermãs, eles me ajudam a cair do mercado. E fazem uma boa coisa, che vai pegar a três, quatro, 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 uma duas duas, você está escravendo, vai. Mas, mas, que rir, que estou falando? Você tem um supermercado do cavaleiro, O que você gostou? Mas eu não tenho nada. Olha como é? Você está fazendo uma raparada. Cretino! Você está rindo? O que é a bosta quando sai? Graças a minha irmãs e a Tomás, que você viu a sua casa. O que você diz, cavaleiro? Ah, meu pai e minha sogra. Sempre a fazemos nascar. Nesse fim de mês. E quem é o Mateo? Sai daqui? Que refisco, cavaleiro? Sim, papá. Sim, papá. Caralho, nós fizemos o trágico de 6 km a 366 metros em 1 hora e 6 minutos. E eu estou com 8 minutos no peco de última vez. Agora eu vou colocar aqui, se eu me espalmo, talvez, sobre o pacquete. Caralho, no tempo, pegou as caixas. Tentou-se de 500. Caralho, quando pegou as caixas? 4. Que diabos? Toda a supermercada. Caralho. Caralho, para nós, vão pegar o carro. avec, eu vou pegar ele. Vigre o carro não é de 9 minutos. Sim, papá, sim, papá. Então, não pode pegar o carro mais. Iso��, amando. A gente vai gastar todos os que. Vamos gastar. Isso aí. Mudo, bêstia. Poxa, caralho, não sei se você deve pegar. Deve pegar... Então, tem que pegar... Que você escreve? Caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho. Caralho, caralho. Caralho. E os caralhos lhe pegam o cavaleiro. Mas tiraste lá embaixo? Não! Não? Pensar sempre. Sempre aqui. Iachino, você vai lá embaixo, prima que não te abaste. Porque nós te esperamos aqui da porta principale. Sim, papá. Vai bem? Anachite! Fuera, Iachino! Fuera! Uma bestia. Agora essa porta sempre caralho. Sempre caralho. Ah, cavaleiro. Hoje o cavaleiro que vai, hoje é o cavaleiro. O cavaleiro é o cavaleiro. Che quebrairo? Che quebrairo? E se vai lá embaixo? Lei pensa queira gente quebrava. Qua se um se permette de pegare uma per uma bolsa, quebrava, ou qualquer lichilac. São esses membros. Esses membros quebram. Os membros quebram. Os membros quebram. Eu sou em Israele. E o que faz? Quebrairo quebram na sala escura e os papai nos levam. Mas o mais é que? Dovo ter quebrado de mim, é mesmo. Quando você vai lá? Você está rindo? Mas o que eu faço? Eu acordei aqui com todos os garotos, sabe? Com a testa, comendo qualquer coisa. Cavaleiro, você está a secar, mas que você perde? Iachino! Iachinuccio! Você está aqui? Maurelio é meu. Signora, o que você viu? Um pequenininho rindo? No? Graças, graças. Manco, quem você lhe viu? Eu não te espiro, meu cavaleiro. Você não viu um pequenininho rosto com um bocadinho? Chegou a usar a botar? E assim como eu lhe mandei a pegar as garele. Então, Iachinuccio! Eu não o estou trovando. Será chefe seu filho? Minha, como se não conseguiu a copo? Sugereu uma coisa grave, sabe? Que coisa sugereu? Sugereu que seu filho se me sa cura com as garele. Meu filho? Sim, sim. Isso é o que das garele. Pulo bestia. E se me sa cura? Se me sa cura? Sim, Iachinuccio! Eu não curava. Na descenso. Já vai calada. Me servem... Não se acessava de queira de desconfiança. Uma65-feira da tartar. Uma жизни! E olha lá. Ichakei, специário! Não desac всего? Está morrendo. Não desاء! Skeei pintou do menos. Sobre oこう! Está morrendo! Isso tem mal. Eu não posso mandar, mas ele não pode fazer uma coisa, combinar sempre o traficio. Mas você não lavou a caminha? Eu que eu disse? Eu tenho uma saca para quantos dias. Mas não é que agora se a pegar um covetezinho? Você é um sinto. Não, não, não faz nada. Eu não sabia. Se eu era meu filho, eu sabia. Eu era descançado pela minha vida. O que eu queria fazer? Eu não sei fazer assim. Eu disse que tivéssemos. E o que faz? Um macho? Eu ou você não descipava a destra? Mas que macho é? E que passava? Peguei. E como amutava? Viu? Estar na rena, agora. Eu a ginoccio. Toma paz. Mas que faz? O treninho. O treninho diretto? Sim. Nós somos pai, somos filho. Você não tem uma metrata? Sim. 100 mila linhas, dizemos. Não funcionou o semaforo. Ah não funcionou o semaforo? Epa! E nós te estamos esperando. E tu jogava com o treno? Perparar com a refuseira? Mas de que faz é o Texas? Certo, pavã que faz? Eu levou na augurinha. Agora para a Richtí. M milen servindo a beijança! A beijança! Para mais, para a primeira marcarinha. Na parte das palavras maisGreat. Porém é assim. Queira de ver o nervão O caracense mais também. Agora te faz um monte de pavão. Do料 de 여�ite. Do料 de cão. Carroça! E o que você quer? Mas você pode fazer isso, amigo? Não, não entendi. Atenção, por favor! O que estão chamando? O que estão chamando? O que estão chamando? O que estão chamando? O meu nome, filho! Agora, você pode caminhar comigo? Agora vamos voar! Que desculpe! Que desculpe! Não tem nada que eu quero fazer! Você pode me botar o cavaleiro, mas não tem nada que acontece! O que você está botando na máquina? Senta! Senta! O que está a dar a mim? Vem que dá a soaia! E lhe a posteja cá! Não, eu não posso deixar, está cá! Lhe a meto ao fisco! Não sabe que aqui seja o postejo de handicapante! E que bom! Você está botando na máquina, amiguito! Piquei, eles já me pegaram os bales! Mas por que? Quem somos? Não me diga que somos todos sceme! A minha não me dá nada! Eu não me dá nada! Eu vou pegar a máquina na máquina, na minha porta, na minha porta! Ela não me dá a botar! Eu me dá a botar! Ela não me dá a botar! Eu me dá a botar! Ela não me dá a botar! Ela não me dá a botar porque não sabe quem sou eu! É quem é ela! Eu sou a legionária da Duca! E então? E nos demonstra que nós somos sceme! É como todos demonstram! Agora que vem a minha filha! Vem cá, Iachino! Sim, papá! Vem cá, quem é a senhora? Eu sou eu, Iachino! Bom, não vai! A como está vindo? O meu querido? O Viro, o Viro! É com o jogo! E agora eu vou fazer uma pergunta! E quem é? Com nada! Você não acolte como você disse! Minha, eu compito! Eu compito! Basta! Agora eu estou fazendo o nome! Amado! O que você descobriu na América? Cristóforo Piccione! Olha como você tá! Olhe! A gente tá uma máquina, percôntese! Há balançado! O que você disse? É muito desculpa! Tudo isso disse! Kedô, 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 kedô. Arrivederlo! 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 Ah, o bravo, o Caírio! Você sabe que você desotou a lutar. Sim! Olha que sou bestia completo, ah! Que de uma angústia acudiu quando ele queria que eu bestia. Sim, papá, sim! Olha que foi isso completo assim na América, e me faz a namorada, caramba! Sim, papá, sim! Estou falando, cavaleiro, porque quando você voa, você fez uma pergunta que eu fiz, você fez uma pergunta que eu fiz, eu não sei o que a parte, eu não sei o que a parte. Eu estou fazendo uma cara. Eu que sou um homem do mundo, que é o giro. Mas eu fiz um finto bestia. Você fez uma pergunta que eu fiz. E você fez uma pergunta que eu fiz? Eu, papá. Eu, papá. Eu, papá, eu. Já? Já como um cunhinho. Como um bestia todo mundo. Cavaleiro, o que diz? Não é? Uma fena. Uma fena. E que não é ido? Ah, Cristófalo Colombo. Ah, vai. Cavaleiro, está confundendo. Pelo é tenente. Que não fazia coisas dedeque-te. Que não fazia invadida. Que a luta vão dizer todas as coisas. Ah, vai. Eu vou cantar uma espisa. Eu vou cantar uma espisa com o cavalo. Não dá dessa nenhuma. Que não. Zanita tem uma tomada. Que é a bosta, sabe? É o que você está vindo. Não há uma bosta. Sabemos que nunca está correndo. Oh, vingamos, o Lachito. Que aqui? Não, vingamos aqui. Arine, pesca o Lachito. Estão com o meu fota, o pobre. Estão com o Marinho, espanto. Vingadelo, vingadelo. Então, vamos lá no próximo mês!